E a presidenta Dilma Rousseff disse hoje pelo Twitter que conversou com o governador do Paraná, Beto Richa, sobre as chuvas que atingiram o Estado neste fim de semana. A presidenta Dilma disse que o governo federal vai dar todo o apoio necessário para ajudar no resgate e no acolhimento dos desabrigados. O ministro da Integração Nacional, Francisco Teixeira, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil foram ao Paraná para definir as ações de apoio do governo federal. Segundo a Defesa Civil do Estado, 79 municípios já decretaram estado de emergência e nove pessoas morreram.